Olá, bom dia pra você que vai assistir esse vídeo de dia, boa tarde, pra você que vai assistir esse vídeo de tarde Boa noite pra você que vai assistir esse vídeo à noite Eu quero colocar um trechinho aí da mensagem que eu programei pra fazer uma live Sobre a pregação, a igreja no deserto e o sinal da vinda de Jesus Pena que a internet não deu pra transmitir ao vivo Fiquei sem internet da vivo, então agora eu coloquei um pedaço, um trechinho da mensagem O começo da mensagem Então assista até o final, Deus vai falar com você E depois que você estiver na metade do vídeo, ou depois de assistir o vídeo todo Deixe aquele like, aquele joinha, compartilhe Eu sou o pastor Anderson Martins do canal PR Anderson Martins Tchau Meu queridos amados, eu tenho honra e me ensinei a fazer honra e desaparecer Que tu virei transformar e crescer em mim, Senhor Deus, nessa noite, seu amado, que não seja eu, Senhor Mas seja o Espírito Santo na minha vida Na vida da tua igreja, Pai Fala comigo e fala da tua igreja, Pai Em nome de Jesus, Senhor Amém e amém, Jesus Diz assim, se pudeste Diz-se também o Senhor a nós antes Vai ao povo, se ativitam hoje, hoje e amanhã Lá vem eles e suas vés E estejam prontos para o terceiro dia Porquanto, no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo Sobre o monte Sinai Versículo 14, 15 e 16 Então, no exército desse segundo monte A maior e melhor revelação que tem para o homem, para a igreja, para a ser humana Para você é a Bíblia Sagrada Não adianta uma igreja que tem para o homem, para a igreja, para o homem, para a igreja A casa de revelação Se você tiver uma Bíblia, na tua casa A maior revelação Está aqui Originalmente, profeta A profeta, profetiza Vai revelar para você O que ela está vendo na tua vida Essa aqui não É, ela revela, ela fala Não é aquilo que você quer ouvir Não é aquilo que você deseja ouvir Mas aquilo que Deus quer falar para você É aquilo que você necessita e precisa ouvir naquele momento E a Bíblia é essa Lembra-se que dias Estudando a Bíblia Que eu gosto demais Estou apaixonado por ler a Bíblia Por entender, por estudar Ela me apaixou por ler os dois dias E é o único livro Religioso Que a ciência hoje Ela tem que ir Que dá o graça para você Por isso tem a Deus Tanto doido A toas A tênis Ficando barulho Dizendo que Deus não existe Mas não consegue comprovar A Bíblia está aqui Para confirmar Para comprovar a existência De um Deus Que só Ele é o Criador De todas as coisas Aí você pede para o Pedro Ele dá uma prova Da existência de Deus Não tem Não tem prova Da existência de Deus Mas prova Da existência de Deus É o que mais tem Inclusive a ciência Ela confirma E comprova Tem algum aqui João fala assim Ele deu peso Ao ar Deu peso ao vento Quem deu E é confirmado Da ciência Que o vento Que o ar Peça Tem peso E eu descobri Que essa Até agora É o aniversário dela Um aniversário Da Bíblia Que começou a ser Compilada Em 1456 Antes de Cristo E terminou Em 1600 De mais Muitas 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 Depois De Cristo Ou seja Ela foi escrita Por 40 escritores Castadores Pastores De ovelhas E o tempo Mas foi assim Que morreu E o sangue dele Ficou todo aqui na terra Aleluia E o sangue dele Marcou a minha vida Marcou a tua vida Marcou a tua casa E marcou a tua família Aleluia Se é Marcado a tua casa Se está Marcado a tua família E não vai haver morte Na tua casa Não vai? Pode vir Coronavírus Pode vir Câncer Pode vir Doença Que o inferno Estiver preparando Lá das confundezas Mas se ele for O espírito da morte E bater na tua casa E ver que a tua vida Está lavada Pelo sangue Do que eu tenho Ele vai ter que bater E deixada Porque o espírito do sangue Está lá E vai dizer Aqui não Aqui não vai haver morte Aí Redenção Redenção Significa Que Deus Tirou O povo de Israel Do mundo É muito forte E a última E a última O sangue do Mordeiro O que é que tem A ver com nós É que Jesus Ele cumpriu Todas Toda A igreja Dele Com o sangue Dele Ele cumpriu A tua liberdade Ele cumpriu A minha liberdade E nós estamos de pé Com o anjo Para adorar a Ele Chora Adorar a Deus